Bom, gente, dando continuidade, aí eu preciso interromper o vídeo porque ocorreu um imprevisto aqui, tá? Bom, dando continuidade, é o seguinte, eu tinha comentado com vocês que esse botão de administração, quando você clica nele, o comando application.login, ele abre a tela de login e senha. Mas, professor, bom, beleza, administração, você abre o login e senha, faz a autenticação, tá? E se eu quiser, por exemplo, criar um novo usuário? Bom, se você quiser criar um novo usuário, é só você vir aqui e colocar, por exemplo, application.useradministration, tá? Associando o comando application.login com o comando application.useradministration, né? Quando você clica aqui, olha, vou fazer o login com o usuário administrador, deu um ok. Olha só, gente, que negócio interessante, eu posso simplesmente aqui criar novos usuários, olha só. Vou criar um novo usuário aqui chamado teste, a senha 1, 2, 3, confirma a senha 1, 2, 3, teste. Ele vai perguntar se é um usuário administrador, vai colocar aqui não, né? E aqui é o seguinte, esse usuário pertence a algum grupo? Vamos imaginar que ele pertence ao grupo de operadores. Olha só que legal, gente, vou encerrar aqui a minha aplicação, já criei um novo usuário, né? Agora eu vou acessar aqui a tela, por exemplo, teste, teste, 1, 2, 3. Opa, teste, 1, 2, 3. Ah, olha só, ele acessou a tela, ou seja, com esses dois comandos aqui, application.login e application.useradministration, simplesmente você consegue criar aí, né, as suas telinhas, você consegue abrir aquela tela de administração de usuário, né? Que eu tenho aqui, arquivo, usuários, ou seja, essa telinha aqui aparece para o cliente, que eu acho que é muito interessante que essa tela apareça para o cliente, né? Só que, bom, como vocês viram, né, gente, para que o cliente possa criar novos usuários, é necessário que ele tenha os grupos pré-definidos, né? Bom, outro comando que é bem interessante também aqui, galera, é o comando application.logout, né? O application.logout, como o próprio nome já diz, ele faz um logout no sistema, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um botãozinho aqui chamado de logout, tá? E vou colocar o comando application.logout, tá? Vou colocar um novo script, quando eu clicar, e o comando application.logout. Olha só, primeiro eu vou fazer um teste aqui, ó, admin1, sem 1, 2, 3, tá? Bom, toda vez que eu clicar aqui em administração, bom, ele vai pedir admin1, opa, admin1, 2, 3, ok? Fiz o login. Vocês perceberam aqui, se eu quiser clicar na tela 2, ele acessa justamente porque eu fiz login, né? Agora, olha só, deixa eu fazer o seguinte, na tela 2, eu vou colocar aqui um botãozinho para voltar para a tela inicial, senão eu não vou conseguir, toda hora eu tenho que ficar voltando, né? Então, eu vou colocar um botãozinho aqui chamado tela inicial, tá? E aqui ele vai voltar para a tela... Vou voltar para a tela inicial, pronto. Vamos lá. Bom, vou acessar a tela aqui, certo? Vou entrar com o usuário Samuel, assim, 1, 2, 3. Bom, estou acessando a tela, bonitinho, volto para a tela inicial. A partir do momento em que eu fiz o login, bom, já está liberado, né? O acesso está liberado aí. Agora, olha só, gente, ele não está pedindo mais a senha. Agora, se eu clicar em logout, ó, ele volta a pedir a senha. Ou seja, é muito importante que você coloque esse botãozinho de logout justamente para que o usuário possa, né? Quebrar a sessão de sistema, ou seja, quebrar o login aí do sistema, né? Então, é legal que você coloque esse botãozinho de logout em todas as telas, ok? Bom, gente, ensinei para vocês, então, como criar um usuário, né? Grupos, colocar os comandinhos aqui, o application.login, o application.yearsadministration, né? Que é para você permitir que o cliente crie novos usuários, né? Ensinei a vocês a trabalhar com o logout. Agora, outra coisa interessante, ó, toda vez que eu fizer o login, vou colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui um texto, tá? Dentro desse texto aqui, gente, ó, vou deixar eu colocar alguma coisa aqui chamada usuário, tá? Usuário. Olha só, se eu clicar, pode ser um texto, pode ser um setpoint, bom, enfim. Eu vou colocar uma caixinha de texto, mas você pode escolher um display, né? Se você quiser aqui. Botão direito, propriedades, associações, conexão simples, conexão simples aqui em Caption, né? E se eu vier aqui em fonte, ó, e colocar application.user, vamos colocar aqui, ó. Se eu não me engano, é application.user, tá? Deixa eu só confirmar se é isso aqui mesmo, application.user. Olha só o que vai acontecer. Samuel, não sei se eu lembro se é em inglês ou português. Ah, não, então é com certeza em inglês, tá? Com certeza o comando aqui é em inglês, tá, gente? Deixa eu mudar aqui, ó. Propriedades, associações. Então, com certeza aqui deve ser em inglês. Application.user. Olha lá. Vamos ver se ele vai respeitar agora. Acessar tela. Samuel, um, dois, três. Ó, olha lá. É em inglês, tá? Então, vou colocar mais um comandinho aqui pra vocês, que é o application.user, né? Bom, o application.user, gente, é legal porque ele mostra o nome do usuário que está logado, tá? Então, isso aqui eu acho bem interessante. Vocês podem criar, por exemplo, aqui uma caixinha de texto, um display, enfim. Só clicar com o botão direito, propriedades, associações, colocar aqui uma conexão simples e a fonte, colocar application.user, tá? Automaticamente ele já vai mostrar pra você aí qual é o nome do usuário que está logado, ok? Bom, ah, professor, agora pra finalizar, eu lembro que teve alguns alunos que me perguntaram, professor, se eu quiser colocar um botãozinho, né, pra sair, ou seja, pra encerrar a aplicação, ou seja, pra sair da tela, como que eu faço pra colocar um botãozinho pra sair, né? Gente, é muito simples, tá? Colocar um botãozinho de sair. Vou colocar aqui um botãozinho, vou dar um nome pra ele aqui de... sair, duplo clique, ok? Aqui você pode simplesmente colocar o comando application.exit, tá? Se eu colocar aqui application.exit, ele já vai encerrar pra minha aplicação. Ou você pode simplesmente também colocar uma mensaginha de texto, né? Você pode colocar pra ele uma mensaginha de texto, perguntando pra ver se ele realmente quer sair, né? Olha só, vou colocar aqui uma instrução, resp é igual, message box. O que é msgbox? Seria o msgbox, é a message box, né? Seria uma caixinha de texto. Então, qual mensagem que eu vou colocar aqui, por exemplo? Vou colocar assim, ó. Você realmente deseja sair? Quais são os botões, professor? Bom, os botões, gente, nós vamos colocar aqui o botão... Deixa eu achar aqui o... Quais os botões que eu vou querer? Eu vou querer o botão... Yes, no... Cadê? Yes... Deixa eu achar ele. Vamos achar aqui? Depois eu vou disponibilizar esse arquivo pra vocês também, tá? Cadê? Tinha uma tabelinha bonitinha aqui, rapaz. Cadê? Yes... Ok... 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 Hum... Se eu não me engano... Bom, aqui não tá falando. Mas é o botão... É o botão... Yes... No... Se eu não me engano, é esse cara aqui mesmo, ó. O botão... Yes... No... E eu vou colocar esse ícone aqui, ó. Desclamação. VB exclamation. Tá vendo? Vou colocar aqui uma configuração, ó. VB exclamation, mas... Botão... Yes... No... O título aqui eu vou colocar a minha aplicação. Seria o título, né? Da janelinha. Tá? E aqui eu vou colocar uma estrutura condicional, ó. Se a resposta do usuário for, por exemplo, yes... Bom... O yes, gente... Se ele clicar no yes, ele vai falar que é o número 6, né? Então, vamos lá. Se ele clicar, por exemplo, no yes, ele vai responder com 6. Então, se a resposta do usuário aqui... For... Da resposta que o usuário clicar aqui for yes, que é o 6... Como vocês podem visualizar aqui na tabelinha, né? Eu vou colocar o application.exit. Ou seja, ele primeiro vai perguntar se o usuário realmente quer encerrar a aplicação, tá? Vamos fazer um teste aqui. Vou clicar isso aí. Ó, ele perguntou. Tá vendo o título? A minha aplicação. Você pode personalizar do jeito que você quiser aqui. Ele fala. Você realmente deseja sair? Se eu colocar não, não acontece nada. Agora, você realmente deseja sair? Se eu colocar sim, gente... Ele encerra a aplicação. Tá? Então, eu vou até deixar isso aqui pra vocês, gente. Ó, nesse arquivinho aqui, eu acho bem legal. Vou deixar pra vocês aqui, esse arquivinho. Que esse arquivinho seria um... O que eu usei aqui em termos de código, né? São os comandos que eu utilizei. E aqui também o código que eu usei aqui pra trabalhar com... O VBScript aqui, né? Então, vou deixar disponível pra vocês. Bom, gente. Basicamente, a criação de usuário é isso aí, tá? Não tem nada além disso. Tá bom? Bom, em relação à tarefa variativa dessa semana, o que eu vou pedir pra vocês? Vou pedir pra vocês simplesmente pegar o projeto que vocês já desenvolveram aí, estão desenvolvendo, né? Na verdade, ao longo do semestre. E acrescentar esse recurso, que seria a parte de autenticação, tá? Vocês podem criar vários níveis. Bom, enfim. Misturem aí. Vocês podem aí criar diversos níveis, diversos usuários. Ou seja, personalizem o projeto de vocês utilizando esses conceitos que eu acabei de ensiná-los, né? Depois que vocês inserirem, por favor, posta lá pra mim no portal os arquivos pra eu dar uma analisada, né? Essa, então, vai ser a tarefa variativa dessa semana. Vai valer alguns pontinhos, tá bom? Não vou ficar aqui definindo quantidade de usuários, quantidade de grupos, se vai ter grupo de usuários, se não vai, como que vai ser. Enfim, eu vou deixar livre pra vocês. Eu ensinei um recurso tecnológico, agora eu quero que vocês apliquem esse recurso tecnológico. Ou seja, eu quero que vocês apliquem esse recurso, o software SCADA, dentro do projeto aí de vocês, tá? Como que ele vai ser? Bom, vai depender do projeto de vocês em si. Então, vocês criem aí uma lógica de autenticação que seja melhor para o processo aí de vocês, tá bom? Bom, gente, vou ficar por aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Forte abraço.